Marca a frente! Isso! Que bu... Marca, marca a mania! 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 O que é isso? Vai, 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 Tiago! Acai as montezas ali, a gente vê! Aqui, ó, vem! Vai, vai lá, gente! Tiago! Vem, vem, vem! Você vai começar a falar que vai ali, ó! Já vai, já vai, já vai, já! Cruzou na área! Barreira, valeu! Aí, Cris, pô, gol! Não viu o gol! Vamos! Well, Paco! E aí! E aí! E aí! Sauuloa, vou! Vai, dai! lateração! Aconteceu! Obrigado.